Não existe um ser humano que possa explicar Esse Deus que é soberano em todo lugar Mesmo que alguém tenha um grande vocabulário Esse Deus está além do nosso imaginário Que a mente não consegue nem dimensionar A Bíblia diz que ele é o início, também é o fim Enquanto eu paro e penso nisso, é demais pra mim Como pode alguém nascer se nunca foi gerado Nessas horas eu confesso que me sinto honrado Em servir um Deus tão grande e poderoso assim Tanques que a ciência até hoje nunca entendeu Só comprova a existência desse nosso Deus E não precisa olhar pra cima porque ele é maior Tão grande que ele mede o oceano na palma da mão Ninguém frustra os seus planos nem sua intenção Perto dele o universo é apenas o pó Ninguém ganha dele, pois somente ele é um vencedor É unipotente, faz por nada ardente perder o calor Desenrola o céu com um simples papel Ele é maior que tudo Portadiça ainda, grande autor da vida Criador do mundo Milagres que a ciência até hoje nunca entendeu Só comprova a existência desse nosso Deus E não precisa olhar pra cima porque ele é maior Tão grande que ele mede o oceano na palma da mão Ninguém frustra os seus planos nem sua intenção Perto dele o universo é apenas o pó Ninguém ganha dele, pois somente ele é um vencedor É unipotente, faz por nada ardente perder o calor Desenrola o céu com um simples papel Desenrola o céu com um simples papel Ele é maior que tudo Portadiça ainda, grande autor da vida Criador do mundo Ninguém ganha do mundo Ninguém ganha dele, pois somente ele é um vencedor É unipotente, faz por nada ardente perder o calor Desenrola o céu com um simples papel Ele é maior que tudo Portadiça ainda, grande autor da vida Criador do mundo Portadiça ainda, grande autor da vida Criador do mundo Portadiça ainda, grande autor da vida Pessoal da vida